... sobre a briga entre as torcidas organizadas do Londrina e da Ponte Preta. Brigas que terminaram então com duas pessoas atropeladas em Londrina no último domingo. Daniela Calçavara, a Delegacia de Trânsito, instaurou um inquérito, inclusive pra apurar todo esse caso, né Daniela? Bom dia pra você! Pra você, pro escola e pra todos que nos acompanham agora cedinho. A polícia e a Delegacia de Trânsito aqui de Londrina instaurou esse inquérito justamente pra tentar descobrir se esse atropelamento de fato foi intencional. E aí caso isso seja comprovado, os envolvidos podem ser indiciados por tentativa de homicídio, né? Porque depois dessa briga que aconteceu ali em frente ao Estádio do Café, um pouco antes do início do jogo do Londrina contra a Ponte Preta no último domingo, essa briga então terminou com esses dois torcedores atropelados. As imagens são bastante fortes, né? Um deles tem o pé atingido ali pela roda do carro, já o outro sofreu traumatismo crâniano, o mais jovem deles, de 21 anos. Ele foi arremessado pro alto. Agora, o detalhe, esse torcedor mais velho que teve o pé quebrado, ele foi encaminhado pra uma unidade de pronto atendimento, depois os dois teriam sido levados para o hospital universitário, esse mais velho chegou a pedir pra fazer a cirurgia quando já estivesse em Campinas, né? Na sua cidade de origem. Já o outro de 21 anos, ele teria que ficar em observação aqui porque teve um traumatismo crâniano, ele tinha bastante confusão mental de acordo com os socorristas, teve um quadro de amnésia. Mas sabe o que ele fez? Ele fugiu do hospital, ele saiu antes de ser liberado, antes de receber alta. Então, esses torcedores também não foram ouvidos ainda e a polícia civil então está atrás de identificar o motorista que provocou esse atropelamento, outros envolvidos ali nessa briga, nessa confusão generalizada e também os dois que acabaram voltando ali pra Campinas antes de receberem alta médica. Ana. Tá certo então, Daniela Calçavara com as informações sobre mais esse caso de briga, né? Entre torcidas, polícia tentando então localizar o motorista que atropelou os torcedores e que fugiu e também os feridos. A gente vai continuar de olho nesse caso.